A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Um desligamento de energia está programado pela CE para este domingo, 3 de abril, das 7 da manhã até às 11 horas, para substituição de postes na zona urbana e rural de Itapes. A previsão é que o desligamento do serviço atinja 7.219 consumidores. O serviço somente será realizado com condições climáticas favoráveis. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.